As turmas do mestrado profissional em Direito e Poder Judiciário, promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, se formaram nesta semana. O repórter Rafael Porfírio traz os detalhes da cerimônia. No auditório da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, relatos e palestras reuniram magistradas e magistrados estaduais com balanço sobre os dois anos de intensas reuniões, grupos de pesquisa e debates da primeira e segunda turmas do mestrado profissional. No rol do Conselho da Justiça Federal, o resultado de cada pesquisa científica desenvolvida durante o curso. Livros para alcançar um público mais amplo do que a magistratura, segundo a coordenadora do mestrado profissional, a desembargadora Thais Schilling Ferraz. Toda a nossa pegada é uma pegada para a prática. Então, assim, tem a teoria, mas a teoria sempre vem acompanhada de alguma proposta de intervenção sobre a realidade. Em cada obra, uma pesquisa. Em cada página, o detalhe de teorias com causas e soluções em uma determinada área do direito. A publicação de um livro que tem um alcance para um público bem mais amplo do que a magistratura, que engloba outros profissionais de direito, estudantes, permite dar visibilidade a esses trabalhos acadêmicos que vêm sendo realizados e aprofundá-los com o decurso do tempo a partir dessas leituras. Eu me dediquei a pesquisar sobre violência doméstica, especificamente medidas protetivas de urgência. O judiciário hoje é inundado de demandas repetitivas, demandas de massa, e eu entendo que a centralização desses processos para julgamento conjunto, ele traz maior eficiência para a prestação jurisdicional. Então, já entrei com esse pensamento, foi feita uma pesquisa empírica, foi feito estudos de caso. Quando as pessoas são presas e levadas à audiência de custódia, elas ganham, quando elas ganham liberdade, são encaminhadas a práticas restaurativas. E aí, então, esse foi meu tema de pesquisa na Infam. Eu entrevistei pessoas que passaram por esse projeto e também a equipe multidisciplinar, as profissionais que executam. E aí, os resultados estão aqui no livro. Após as conversas sobre as experiências de estudos e a foto do último dia de curso, o momento mais esperado, a formatura. O evento contou com a presença do diretor do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, ministro Og Fernandes. O diretor-geral da Infam, ministro Mauro Campbel Marques, fez o discurso de abertura. Sem aprimoramento técnico constante, não há como pensar um futuro melhor. E entregou o diploma de mestrado para os 27 dos 31 magistrados presentes na cerimônia. O juiz é um servidor público e o que a sociedade quer dele é que ele produza cada vez melhor, mais qualificadamente e, sobretudo, amparado por uma estrutura mínima de norte a sul do Brasil. E, por isso, os temas todos lançados aqui vão fazer com que a replicação desses temas alcance todos os rincões da magistratura nacional. O desembargador Samuel Meira Brasil Júnior chamou atenção para os avanços alcançados pela segunda turma. O projeto final inclui algum trabalho de intervenção e de impacto nas unidades judiciais, na própria unidade judicial, no próprio tribunal e em âmbito nacional. O secretário-geral da Infam, Cássio André Borges dos Santos, agradeceu os professores e os alunos que fizeram o mestrado acontecer. A escola vai continuar. E vai continuar por quê? Porque a magistratura precisa estudar e a escola é de onde se irradia a coordenação desse estudo da magistratura brasileira. Os oradores da turma, juíza Jurema Carolina da Silveira Gomes e juiz Tiago Tristão Lima, lembraram que o curso proporcionou muito mais que conhecimento técnico. A cerimônia foi encerrada pela juíza Sulamita Bezerra Pacheco de Carvalho, que ficou encarregada de saudar a professora homenageada. Sulamita leu um cordel dedicado à professora Schillingen Ferraz. Professora, com louvor, é um farol na jornada do conhecimento transformador.